Judith Butler daria continuidade ao debate acerca do sexo e gênero na obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Nela, Butler cria o conceito de performatividade de gênero, segundo o qual a forma de agir, de comportar-se, de vestir-se, é o que vai definir o gênero da pessoa. Esse sujeito fluído dá margem à criação e à difusão da teoria de gênero. A teoria segundo a qual você, sujeito, pode ser o que quiser conforme as suas próprias intenções ou conforme você esteja se sentindo, ou como diria Judith Butler, conforme a sua performance, conforme as suas escolhas na sua forma de existir. Remontando novamente aqueles conceitos de existencialismo que a gente também já encontrava em Simone de Beauvoir ou na própria Beth Frieda. O incentivo a essa ideia de que você nasceu mulher, mas você não precisa ser mulher, você nasceu homem, mas você não precisa ser, tem um objetivo muito claro, que é descaracterizar o indivíduo. Se o gênero é o significado cultural que o corpo de gênero assume, o gênero não pode ser dito a seguir de um gênero de qualquer forma. Tornado a sua limite lógica, a distinção gênero de gênero de gênero de gênero de gênero de gênero. Com a ideologia de gênero, Butler dissolve ainda mais a concepção de homem e mulher, porque os desvincula do sexo propriamente dito. O feminismo de gênero quer atacar a própria identidade do ser humano. É uma revolução muito maior, muito mais impactante, porque se pleiteia que você só será feliz quando você desconstrói a sua natureza. A ideologia de gênero possibilitou ao feminismo representar outros grupos, e não somente as mulheres, o que se traduziu em uma expansão do movimento. E tudo isso foi feito através da linguagem. Uma linguagem também construída por elas. E não mais desconstruir o homem e a mulher, que é o que de fato, o que se pretende, desconstruir essa compreensão do que é homem e mulher. Para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo. O que antes significava a qualidade da palavra, o sol é masculino, a lua é feminina, agora passa a significar a identidade sexual da pessoa conforme a sua própria escolha. Porque família não é mais a família tradicional que a gente conhece. Homem, mulher, mãe, pai, filhos. Eles atacam de tal maneira que eles não querem mais que exista o dia dos pais ou o dia das mães. É o dia da família. Cada vez mais as discussões elas ganham o viés político, ganham uma narrativa política. E é apresentada sem contestação. Então as pessoas elas absorvem essas ideias e elas não percebem que elas estão sendo influenciadas. As teorias que saíram destas segunda e terceira onda, principalmente da terceira onda de feminismo, é existente e está vigente na sociedade. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Ou não, não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Você sabe que não existe mulher, que é um símbolo. E como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo. Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda. Novo Homo sapiens sapiens, como será o corpo dessa nova espécie, é bastante hipotético e abre amplas possibilidades. Por exemplo, será que nós nos fundiremos com máquinas? Talvez vocês podem estar pensando, ah, não, isso não é possível a gente se fundir com máquinas ou algo do tipo, virarmos algo como se fosse um ciborgue. Obrigado. Obrigado. Obrigado.